Seja lá como for, levo com ritmo ou com flow Mato o indivíduo ou o grupo com plow Com fake niggas no adeus Com pussy niggas no apertão Com essas leobês no apertão Conversar comigo é com peipa na mão Posto na lista dos pretos mais caros tipo drogba, pogba Little fucking monster foda Poças com Gianni C e a bonga Na cozinha cooking dope com a minha ganga volta Foda-se, mato o MCs com prosa Esses pussy niggas pra mim não são de nada É o little fucking monster Sua katana na roda dentada Guerreiro, soldado de Esparta Metallic bone que nem o Van Berg Esses niggas são um titanic, é um iceberg Quest flow que é um labirinto muito e se perde Stop, ninguém se mexe, eu sou a areia movediça Foda o MCs mesmo sem usar a pizza Matar pussy niggas, that's my hobby Me and my homies Matar o movimento em movimento That's my job Niggas niggas mandam mensagens que querem participação Porque mesmo que a track for drama eu vou partir pra ação Dropa o tipo o som é meu, pausa o tipo tem razão Niggas fazem cara feia versus fazem comichão Seja lá como for, seja lá com quem for Levo conversos e flow, só não lhe levo a sério Nunca Lhe levo pra outro hemisfério Smackdown like hey mistério Comparas comigo, avioneta comigo E tô no iluminum speed e já ficaste num diss Isso é sem proviso, não é diss Não há perdão Wow Little fucking monster Levo com flow Wow No Não há perdão Wow Quase aí no bicho não há perdão É com o pé em Panamá É com o pé em Panamá É com o pé em Panamá